No início do Cretáceo Superior, há cerca de 95 milhões de anos, as margens de um rio ou lago eram o cenário perfeito para um caçador que, pacientemente, estava à espreita de uma presa para desferir um ataque rápido e preciso. Tarde demais para o Malsônia, um parente extinto dos atuais Celacantus. Antes de perceber o que estava acontecendo, o Malsônia deu seu último suspiro, já preso entre os dentes de um enorme dinossauro terópode, o Espinossauros. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um dos dinossauros mais controversos de todos os tempos, que passou por diversas reformulações a respeito de como entendemos o seu tamanho, sua forma e seus hábitos de vida, o Espinossauros egiptiacus. E este é mais um vídeo da nossa série Desvendendo os Dinossauros do álbum do Chocolate Surpresa, aquele álbum dos anos 90. E se você gosta do Espinossauro, sabia que a gente tem uma estampa exclusiva só com Espinossaurídeos brasileiros na nossa zoológia? É essa daqui que a gente está vestindo agora e da nossa caneca. Então se você quiser conferir e comprar uma camiseta ou caneca desses dinossauros incríveis, dá uma conferida no link que a gente deixou na descrição e no comentário fixado. O primeiro fóssil de Espinossauros foi descoberto em 1912 no Egito, na formação Bahária, que data do início do Cretáceo Superior, entre 100 e 95 milhões de anos atrás. A maioria dos especialistas considera apenas uma espécie válida para o gênero Espinossauros, que é Espinossauros egiptiacus. Foi descrito em 1915. No entanto, em 1996, uma nova espécie foi proposta, Espinossauros marrocanos. Essa espécie proposta foi com base em algumas vértebras do pescoço do animal, que apresentam proporções ligeiramente diferentes daquelas observadas no Espinossauros egiptiacus. No entanto, muitos pesquisadores questionam a validade da espécie, pois a variação no esqueleto fossilizado pode ser uma variação individual comum em qualquer população, como ocorre em outros casos na paleontologia. Além disso, o posicionamento exato dessas vértebras ao longo do pescoço do animal é incerto, variando em tamanho se estavam mais próximas da cabeça ou do tórax. Já foi sugerido que outras espécies também pertencem ao gênero Espinossauros, como o brasileiro Oxalaya quilombensis, descrito por uma equipe de pesquisa brasileira em 2011, e Sigilmasaurus brevicolis, descrito em 1996. Mas mais estudos são necessários antes de bater o martelo nessa questão. Infelizmente, o fóssil original do Espinossauros egiptiacus foi perdido durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, quando o Museu de Paleontologia de Munique, onde ele estava depositado, foi bombardeado. Só que nos últimos anos, felizmente, mais fósseis dessa espécie foram descobertos, possibilitando mais descobertas a respeito da anatomia e dos hábitos de vida do Espinossauro. São tantas as polêmicas envolvendo Espinossauros que até o tamanho do animal é motivo de grandes discussões. O Espinossauro é considerado o maior dinossauro terópode já descoberto até o momento, em termos de comprimento, com estimativas de 14 metros de comprimento ou até mais, embora não haja um consenso sobre seu tamanho exato. Uma nova proposta, apresentada em 2022, indica que o Espinossauro poderia atingir um comprimento máximo próximo dos 14 metros e pesar até 7,4 toneladas. A cena do filme Jurassic Park 3, em que o Dr. Alan Grant escuta o som gutural do Espinossauro e afirma que ele é maior do que um tiranossauro, faz jus à realidade, ao menos em relação ao comprimento desses animais. O Espinossauro se tornou um dos dinossauros mais populares da cultura pop, graças à sua aparição em Jurassic Park 3, de 2001, como um dos vilões mais impressionantes da franquia. Na história do filme, o Espinossauro é tão poderoso que consegue até mesmo derrotar o famoso Tinosauro Rex. No entanto, na vida real, essa batalha provavelmente nunca ocorreria. Uma batalha demanda muita energia e risco de lesões graves que podem levar os animais a óbito. Geralmente, os conflitos na natureza são evitados e, quando ocorrem, estão associados à disputa de machos por fêmeas ou recursos. Outro aspecto importante que deve ser levado em consideração é a diferença de idade entre as espécies. O Espinossauro habitou a Terra pelo menos 25 milhões de anos antes do aparecimento do primeiro T-Rex. Isso significa que a grande distância temporal, além das barreiras geográficas, são fatores que impossibilitariam uma disputa direta entre essas espécies, sem mencionar a ocupação de nichos ecológicos distintos. Com o formato de corpo tão diferente da maioria dos dinossauros, era certo que o Espinossauro despertaria curiosidade de todos. Em 2010, um estudo comparou as proporções de isótopos de oxigênio encontrados no esmalte dentário e em outras partes do Espinossauro e de outros Espinossaurídeos com as proporções de outros animais. O estudo encontrou taxas mais compatíveis com as encontradas em animais semi-aquáticos atuais, como crocodilianos e tartarugas. Devido à sua capacidade de mudar de um ambiente terrestre para um ambiente aquático, o Espinossauro poderia passar grande parte do seu dia na água e coexistir com outros grandes terópodes. Isso reduziria a competição por alimentos com outros grandes predadores de topo. Com base em mais fósseis de Espinossauro, foi criado um modelo tridimensional digital do animal, levando em consideração a densidade dos pulmões e sacos aéreos para avaliar a sua capacidade de flutuação na água em comparação com animais atuais, como crocodilos e pinguins, bem como com outros dinossauros terópodes não-avianos. O estudo concluiu que o modelo do Espinossauro na água apresentava instabilidade lateral do corpo e tendia a girar para o lado, embora o animal pudesse flutuar com a cabeça acima da superfície da água. A conclusão final foi de que o Espinossauro poderia ter se especializado em viver em ambientes costeiros e em águas rasas, mas ainda era um animal que conseguiria andar bem em terra firme. No entanto, a recente descoberta de uma série de vértebras caudais extremamente bem preservadas do Espinossauro revelou que a cauda pode ter sido altamente adaptada para impulsioná-lo na água. Isso porque tanto os espinhos da parte superior quanto os da parte inferior da cauda eram bastante longos, resultando em uma cauda ampla, da base até a ponta. Essa forma de cauda teria proporcionado uma locomoção na água semelhante à observada em crocodilianos atuais, o que indica que o Espinossauro era capaz de nadar de maneira parecida com esses animais. A ideia do Espinossauro ser um nadador excepcionalmente habilidoso foi refutada em um novo estudo que incluiu uma revisão da sua anatomia e comparação com a anatomia de outros animais. Esse estudo concluiu que, ao contrário dos crocodilianos viventes, que são bastante flexíveis, o Espinossauro teria um tronco rígido e uma cauda pouco musculosa, o que comprometeria sua habilidade com um nadador eficiente. Além disso, outros fatores anatômicos poderiam limitar uma vida mais aquática, como a posição das narinas e das órbitas do Espinossauro, que são relativamente mais ventrais, comprometendo a sua capacidade respiratória durante a natação, já que ele precisaria colocar boa parte da cabeça para fora da água para respirar. Mais recentemente, um estudo avaliou a estrutura óssea de alguns Espinossaurídeos e notou que a densidade óssea era diferente dependendo da espécie. Por exemplo, Espinossauros e Baryonyx apresentam maior densidade óssea, o que foi associado à capacidade desses animais submergirem para capturar presas debaixo da água. Já a sucumimus tem ossos mais óculos, o que foi interpretado como uma condição de um animal que caça em águas rasas. Isso reacendeu novamente a ideia de uma maior capacidade de locomoção na água dos Espinossauros. Porém, no mesmo ano, outro estudo apresentou conclusões distintas. De acordo com os resultados desse estudo, obtidos por meio de reconstituição digital do esqueleto, o animal era completamente bípede em terra, porém instável e de nado lento na água profunda. Os fósseis de Espinossauros foram encontrados em áreas que correspondem ao interior de corpos d'água, como rios e lagos, o que sugere que ele era um predador semi-aquático que se alimentava principalmente de peixes, utilizando emboscadas e preferindo ambientes costeiros e fluviais. Ou seja, que o Espinossauro era um animal semi-aquático, há poucas dúvidas. A questão debatida é a quantidade de tempo que esse dinossauro passava dentro da água. Por isso, mais estudos precisam ser realizados para termos uma maior compreensão desse hábito. Em 2014, houve um debate sobre a proporção e a postura dos Espinossauros. Acredita-se que esses animais podiam se mover apoiados nas quatro patas, uma teoria que já tinha sido sugerida para o grupo dos Espinossaurídeos. No entanto, as patas traseiras do Espinossauro seriam tão curtas quanto as dianteiras, o que lhe daria uma aparência semelhante à de um cachorro salsichinha. E isso é algo completamente inusitado para o grupo dos Dinossauros Terópodes. De modo geral, os Terópodes são dinossauros bípedes. Porém, a ideia de uma postura quadrúpede, mesmo que de modo facultativo, foi cogitada há décadas e ganhou força com a descoberta de outro representante do grupo, o Baryonyx, da Europa, que apresenta braços bem desenvolvidos. Mesmo que não fosse uma postura predominante, o animal poderia abaixar a parte da frente do tronco, se mantendo momentaneamente sobre quatro patas na hora de capturar uma presa. A hipótese de uma camada de gordura na vela também levou à hipótese de uma possível postura quadrúpede para os Espinossauros, eficiente para suportar o peso da sua vela. Com o passar do tempo, essa hipótese foi sendo deixada de lado até o ano de 2014, quando pesquisadores descobriram novos fósseis que foram atribuídos ao Espinossauro. Esse estudo mostrou que as patas traseiras do animal eram muito mais curtas do que se acreditava antes, resultando na obrigatoriedade de uma postura quadrúpede em terra, pois o centro de massa do animal seria localizado no ponto médio da região do tronco, ao invés do quadril, como ocorre normalmente nos terópodes bípedes. Mas em 2018 foi proposta uma nova avaliação do centro de massa do Espinossauro. Apesar da conclusão que os membros posteriores do animal eram de fato mais curtos, o estudo identificou que o centro de massa estava sim próximo do quadril, indicando uma certa eficiência na locomoção bípede em terra firme. Ou seja, mais uma vez, somente mais estudos poderão revelar a verdadeira postura do Espinossauro. E um vídeo que resume bem essa questão é o vídeo sobre a vida do Espinossauro, do canal ABC Terra. Tem link na descrição. E uma das características mais notáveis da subfamília Espinossaurine, que inclui o Espinossauro, é a expansão dos espinhos neurais das vértebras na região das costas do animal, formando uma estrutura que chamamos de vela. Até hoje, os cientistas tentam desvendar a função dessa região expandida do corpo do animal e quais seriam os seus benefícios. Apesar de não haver uma resposta conclusiva, algumas hipóteses surgiram a partir de vários estudos. Entre as alternativas a seguir, tenta adivinhar quais funções para a vela do Espinossauro já foram propostas. Opção A, dimorfismo sexual. Opção B, regulação térmica. Opção C, suporte na locomoção dentro da água. Opção D, reservatório de energia. Ou opção E, todas as alternativas. Acertou quem escolheu a opção E. Todas as alternativas estão corretas. Desde a publicação do Espinossauro, em 1915, o tamanho dos espinhos neurais tem sido apontados como uma possível distinção entre machos e fêmeas. Assim, essa estrutura poderia ser usada para exibição, como é vista em machos de animais modernos, que também usam estruturas chamativas para obter sucesso em seu cortejo, como no caso dos pavões. Essa estrutura poderia também proporcionar estabilidade ao corpo do animal na água, melhorando a sua eficiência hidrodinâmica e até mesmo seu sucesso na caça. Outra proposta está relacionada à regulação térmica. O Espinossauro poderia ter utilizado enorme vela em suas costas, que seria repleta de vasos sanguíneos, para absorver o calor do sol, mantendo sua temperatura corporal em níveis ideais. Por outro lado, outra função relacionada à temperatura corporal propõe exatamente o oposto. Em vez de absorver o calor do ambiente, a vela poderia dissipar o calor do corpo do animal. Como animais de grande porte apresentam um volume maior do que a superfície do corpo, em ambientes mais quentes, isso pode se tornar um verdadeiro problema, uma vez que muito calor é gerado internamente no corpo e há pouco espaço para liberá-lo. Como solucionar esse problema, então? Vou lá! A natureza teria encontrado uma maneira eficiente de dissipar esse calor através da vela nas costas do animal, que aumentaria consideravelmente a área da pele do corpo, com um aumento mínimo no volume. O animal poderia, inclusive, aproveitar-se de correntes de ar mais frias para, com a vela, resfriar o corpo. Seria uma espécie de ar-condicionado natural para suportar o clima quente do cretáceo, na região que hoje corresponde à África. A ideia de retenção de calor pela vela foi melhor aceita em outro estudo que propôs, inclusive, que dinossauros com espinhos neurais longos, como espinossauros, apresentavam um acúmulo de gordura nas costas para armazenamento de energia, que serviriam também para o isolamento térmico e a proteção contra o calor. Um animal com essas proporções enormes certamente deveria ingerir grandes quantidades de comida. Mas qual seria a sua principal refeição? Várias evidências têm apontado os espinossaurídeos como predadores oportunistas, com dietas mais generalistas. Embora preferissem capturar peixes, eles não desperdiçariam a oportunidade de se alimentar de animais já abatidos que encontrassem em seu caminho, ou mesmo caçar presas de pequeno e médio porte. Assim como outros arcossauros, o espinossauro, ao longo da sua evolução, desenvolveu um focinho mais alongado, com uma pequena porção expandida na ponta. Em comparação com outros terópodes, seus dentes são mais retos e cônicos, e não apresentam serrilhas. Esses aspectos anatômicos aparecem frequentemente associados à captura mais eficiente de peixes, em comparação a outras presas. Com base em dados de tomografia computadorizada, o crânio do espinossauro foi comparado com o crânio do baryonyx e com o crânio de alguns crocodilianos viventes. Essa análise revelou que o tamanho do crânio pode interferir na dieta do animal, e que uma alimentação baseada em peixes não era obrigatória para os espinossaurídeos, embora fosse a mais comum. Uma dieta mais generalista para os espinossaurídeos já havia sido cogitada por outros estudos a partir de fósseis encontrados na América do Sul e na Europa. Um fóssil de um pescoço de pterossauro parcialmente preservado, coletado na formação Santana aqui no Brasil, trouxe uma surpresa incrível, um dente de espinossaurídeo perfurando uma das vértebras. Outro caso está relacionado ao baryonyx, cujo conteúdo estomacal continha escamas de peixes e os restos de um ígono duntídeo juvenil. A estrutura do crânio do espinossauro favoreceria velocidades de fechamento relativamente mais rápidas, mas com menor força, como mostrou um estudo recente sobre a força de mordida em dinossauros. Esse modelo é similar ao observado em espécies viventes que se alimentam em ambientes semi-aquáticos, como garças, que usam a velocidade para capturar suas presas com maior eficiência nas margens de rios e lagos. A formação bahária, no Egito, onde o espinossauro foi encontrado, possui sedimentos que correspondem a paleoambientes fluviais e marinhos de águas rasas. Não é à toa que fósseis de organismos aquáticos são extremamente comuns no local, desde invertebrados, como os moluscos baculites e nucula, até inúmeros fósseis de peixes, como ceratodos, êncudos, malsônia, escapanorrincos, squalicórax, entre outros. Não faltava variedade de espécies na dieta do espinossauro. Grandes vertebrados também estiveram presentes no local, como o plesiosauro leptocleidos e o crocodiliforme stomatossucos. Além deles, restos de dinossauros gigantes, como os saurópodes egiptossauros e paralititã, também foram encontrados nesse cenário. Terópodes como barrariasauros, carcaradontossauros e elafrossauros também faziam parte da fauna dessa formação, além de um outro espinossaurídeo, o sigilmassaurus. O álbum de figurinhas do Chocolate Surpresa é sempre recheado de curiosidades. Agora, vamos ver o que ele diz sobre o espinossauro. O álbum apresenta algumas informações sobre o espinossauro que podem ser questionadas. Em primeiro lugar, em relação ao seu nome, há um pequeno erro de grafia, faltando um A depois de aegipte. A propósito, o nome espinossauro significa algo como lagarto espinha, em referência aos seus espinhos vertebrais extremamente altos, podendo atingir até 1,65m. Uma outra questão está relacionada à idade, que é indicada pelo álbum como o final do período Cretáceo. No entanto, hoje sabemos que o espinossauro é ainda mais antigo, tendo vivido entre 93,5 e 99 milhões de anos atrás, no início do Cretáceo Superior. O álbum menciona que o comprimento aproximado do espinossauro é de 12 metros, da ponta do focinho até a ponta da cauda. Mas essa questão ainda é debatida entre os cientistas, e diversas estimativas de tamanho já foram propostas. No entanto, a estimativa de 12 metros de comprimento e 6 toneladas para o espinossauro não é muito diferente da compreensão atual sobre seu tamanho, é apenas um pouco menor. Além disso, o álbum reforça o fato de que o espinossauro é um dos maiores dinossauros terópodes já encontrados, o que, como sabemos, é um fato. E chegou a hora de conferirmos a paleoarte do espinossauro no card do Chocolate Surpresa com a participação essencial do nosso amigo e paleoartista Guilherme Guerre. Saudações, Amanda e Bruno. Na figurinha 25 tem o espinossauro, que é um bicho super animático ainda, né? É um bicho que fez de tudo o impossível e impossível para ser mal compreendido, né? Então, é difícil falar com certeza, mas assim, ele tem estudos recentes aí que trouxeram uma compreensão bem melhor sobre esse bicho. E ele é realmente esquisitão, assim, não dá para fazer o que o Brasílio fez na época que era comum de acontecer, né? Que é pegar o corpo de um terópode comum ali, tipo um alossauro, colocar uma vela, dar uma mexida na cabeça e tal, e achar que vai sair um espinossauro. O espinossauro não é assim que era feito. Ele realmente, ele era esquisitão. Ele era inteiro esquisitão. Então, hoje, ele é visto de uma forma muito diferente e, para não demorar demais aqui na análise, eu vou pontuar, tentar pontuar rapidamente sobre cada uma das partes do corpo. Começando pela cabeça, ela seria bem mais chata, né? Teria uma série de coisas para falar ali, mas pelo ângulo ali, basicamente o que dá para ver é com relação à espessura da cabeça ali, a altura dela, as proporções. Então, seria bem mais chata nessa visão, digamos assim, esse ângulo de visão. O pescoço, me parece que o Brasílio interpretou ele como sendo um pescoço meio curto e ele tinha um pescoço meio longão mesmo, assim, um pescoço tão longo que até era bem, bem, conseguia fazer aquela curva em S de uma forma bem acentuada. O tronco seria também uma coisa bem diferentona, bem mais quadradão, né? Tem vários estudos pontuando exatamente essa questão, porque foi proposto que ele seria um animal totalmente aquático e tudo mais, e essa é uma das características que levaram os cientistas a falarem isso, que depois ainda foi discutido, o cabo de guerra da ciência puxou para um lado, puxou para o outro e tal, e aí disse que não seria possível e tudo mais, mas assim, a questão é, o formato do tórax dele, do tronco todo, seria bem diferente de como está ali. Os membros da frente, os braços seriam mais robustos, as mãos, eu não sei se seriam maiores em relação ao braço ali, mas me parece que elas também seriam bem mais robustas e teria apenas três dedos, né? Na figurinha original tinha quatro, aí com o relançamento do álbum foi tirado ali o quarto dedo dele. As pernas, claro, seriam bem menores, né? A gente hoje tem fósseis mostrando isso, as pernas deles eram ridiculamente pequenas para o tamanho dele, ele era um animal imenso, as pernas eram grandes, mas não para o tamanho total dele, então ele era bem mais próximo do chão do que seria ali, mas claro, ainda alto o suficiente para uma pessoa não conseguir montar nesse bife, né? O rabo, o rabo teria uma versão daquela vela das costas menor, né? Ao longo do rabo inteiro, então seria um rabo bem diferentão também. E por fim, a vela das costas, ela teria um formato de pão de açúcar em molda urca ali, parece uma montanha, tem um formato específico. Você já dava para ver já no lote, por lá, que ele tinha uns fragmentos desses espinhos e mostrava um pouco essa disposição, mesmo assim, durante um século o bicho foi representado com uma vela bem semicírculo, o que está errado. E sobre a vela, uma coisa importante que eu gostaria de pontuar é que a transparência da carne, ela é uma coisa que acontece, quando a gente é criança, a gente observa e pega uma lanterna, tampa a luz com a mão, a gente vê que o nosso dedo fica subiluminado, né? Mas se as pessoas reparam na palma da mão, já bloqueia bastante a luz, né? Numa situação dessa com uma lanterna. A luz do sol é bem mais forte e tal, mas ainda assim, existe uma questão de proporção. Quando você está ao ar livre, o que você enxerga mais? Você enxerga a luz refletida massivamente pelo ambiente, pelas coisas claras, e não a luz que consegue passar por dentro da matéria. Então, assim, essa transparência excessiva da vela é uma coisa muito bonita de representar, mas assim, ela, nem num camaleão que é fininho, assim, você vê muito bem, só se você tiver uma luz muito forte atrás dele. Então, dadas as proporções do espinossauro, com, sei lá, as vértebras, os espinhos neurais dessas velas bem largos, eu acho que a cobertura, por mais que ela fosse mais estreita entre cada vértebra, cada um desses espinhos, eu acho que ela seria ainda espessa demais para passar qualquer luz ali, a gente não veria transparência na vela do espinossauro, na minha opinião. E eu acho que é isso, de modo geral, ela seria bem diferentão, mas assim, essa figurinha, para mim, ela é uma obra de arte, assim, ela é brilhante, o nível dessa figurinha. Eu acho que todos os elementos ali estão excepcionais, assim, a distribuição dos membros todos do bicho, a postura dele, a ocupação do espaço na figurinha, e também as cores e a iluminação, incluindo a transparência da vela, né, mas a iluminação do bicho como um todo, o tom que ele está em relação ao cenário, tudo está muito, muito perfeito, é uma figurinha, assim, linda, na minha opinião, uma figurinha quase mágica, assim, dá para ver o bicho na nossa frente. E eu gostaria muito de ver essa figurinha numa versão estereoscópica. Será que alguém se habilita a fazer uma? Enquanto o espinossauro possui uma vela de destaque na região das costas, os ceratopsídeos, um grupo de dinossauros herbívoros, são conhecidos por suas cabeças enormes. Essas cabeças podem apresentar grandes ornamentos, como é o caso do triceratops. E para saber mais sobre esse animal incrível, basta clicar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras, que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.